Essa agulha de baixo é de tamanho 1, essa de cima é de tamanho 12, vamos usar a de tamanho 12. De tamanho 12, ela é mais indicada para tecidos leves, pois ela faz um furo menor, olha isso, fica bem delicado. Agora, tamanho 1 é mais indicada para tecido pesado, tipo jeans, olha como fica a marca dos furos. A linha que estamos usando é uma linha comum, vamos pegar aqui aproximadamente 50 cm de linha. Se quiser deixar com ponta dupla, você iguala as duas pontas desse jeito. Agora, é só cortar e fazer o nozinho. Se você não souber fazer o nozinho, mais à frente eu vou explicar como costurar sem fazer o tradicional nozinho. Este é o tradicional nozinho, é só enrolar a linha no dedo, esfregar um dedo sobre o outro com a linha no meio e puxar. Aqui temos também uma outra opção de nozinho. A gente segura o fundo da agulha, depois a gente vai com a linha, coloca em cima da agulha, segura também. Esta linha que a gente está segurando, a gente vai passar algumas vezes na ponta da agulha, fica desse jeito. E agora, é só a gente puxar, que o nozinho está embaixo. É só cortar esse restante da linha, o nozinho está pronto. Agora, é só a gente costurar. Agora, é uma dica para quem não consegue fazer o nozinho. A gente vai com a agulha, pega um pouquinho de tecido, desse jeito, puxa a linha, deixa somente uma pontinha assim, ó, desse jeito. A gente vai com a agulha novamente, faz tipo uma argolinha, passa com a agulha por dentro e puxa. Dessa forma, a gente prende a linha. Agora, é só a gente costurar. Vou aproveitar aqui, que estou com essa linha branca sobre o tecido roxo, para demonstrar como serão os pontos. Preste atenção. Olha onde está a linha. A gente vai com a agulha, um pouquinho atrás de onde está a linha. A linha fica no meio, aí a gente puxa a linha e forma o ponto. Agora, vamos fazer em câmera lenta, para você acompanhar melhor. Aqui, ó, ó, no finalzinho do outro ponto, a gente vai com a agulha, onde termina um ponto, a gente inicia outro. Aí, onde está finalizando o último ponto, a gente vai com a agulha, pega um pouco de tecido, a linha fica no meio. A ponta da agulha sai um pouco à frente, e a linha fica assim, no meio. Aí, desse jeito, é só a gente puxar a agulha. Aonde termina um ponto de costura, a gente inicia outro, a linha fica no meio, a gente pega um pouquinho de tecido, agora é só puxar a linha, que o ponto está pronto. A quantidade de tecido que a gente pega é só um pouquinho, para que os pontos ficam firmes e delicados. Para você ter uma ideia, eu vou colocar aquela agulha tamanho 1 em cima, ó. Isso faz com que a costura fique mais firme, com os pontos menores. Toda semana, temos um novo vídeo. Para você não perder o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí Obrigado.